Produtos agrícolas nebehalo destruição ne, pendeli e lihusi Polícia Unidade Marítima prende, tamba sasangirak ne, tama ilegal mai Timor-Leste lihusi-tasi. Sasangirak ne, prende e tinankotuk, no durante ne, tau hela e Direção Nacional Quarantina, hoditau iha armazen. No ne, iha loran sanulu ressinrua ne, Direção Nacional Quarantina Hamutoko Unidade Polícia Marítima inclui entidades Segurança Sira, decidir hoditau o destruição ne, produtos agrícolas ne e aeroporto dele. Tuircefe Departamento Quarantina, Isaldes Santana Hateten, durante ne parte quarantina, mag assegura sasangirak ne, mai bem Ministério Público ratungona despacio ba quarantina, hoditau o destruição ne, produtos ne. Sasangirak ne, mai roi liga. Sira laia documentos, osi carantina. Sira laia documentos. Nenemaka, hetan captura husi UPM, dapos entrega falemai iha karantina. Ikan produtos ini may husi Indonesia, liran. Mame peskador sirane, peskador timuran sirane. Roro timur. Sira lisensa hotu. Sira lisensa hotu, soke, leia lisensa husi autor dadi. Produktu ikane, tamai, desigau husi Ministério Público. Ia hatun kartamai, para karantina halu destruição. Ho, prezenza Ministério Público, no mo, so prezenza naenba, produtu nerasi. Nebe, ne, ita, amihen desigau husi Ministério Público. Ando iha, karta, roma den, ato halu destruição, namo halu destruição. So, karantina halu assegura date. Segura producti den, date. Produto nebe, unidade polícia marítima prende, makhanesan, ikan, naan, aifuan, hamuto, kilograma, atos ida, ruanolo. Antes ne, direção nacional, karantina, halu bebe, kona, destruição, basasan, sirane, be, tama ilegal, mai timor-leste. Abraung Amaral, zesintufuka, ziemen. Amin. Amin.